A CIDADE NO BRASIL A obra de um covarde. Se fosse verdade, você estaria com uma espada na garganta agora. Você viu as pessoas. Palavras têm força. Elas estão fofocando e planejando enquanto conversamos. Esse rebelde obviamente quer atenção. Alguém deve fazer a sua vontade. Eu tive uma ideia semelhante. E acho que esse alguém poderia ser você. Me diga onde está e colocarei um fim nisso. Está vendo o pigmento de tinta? É uma cor rara e só conheço um artista que escolhe utilizá-la. Da última vez que o vi, ele morava numa caverna na cachoeira de Hutsuna. As outras artes são sutis assim também? Mais do mesmo. Ameaças de morte. É preciso deixar a poeira de Naxos baixar ou a Fênix será morta e substituída como Arconte. Sei que artistas são sensíveis, mas algo realmente irritou este. A cidade acha que a guerra está vindo e não estão errados. Mas tem certeza que a Fênix é que está nos conduzindo à ruína. Acabarei com isso. Não podemos responder às suas ameaças com violência. Isso colocaria mais lenha na foqueira. Se é isso o que quer? É o que ela quer. A Fênix quer lutar pelo povo. Contra eles. Empeça que façam mais artes. Você considera isso... arte? Isso veio daquilo que escreveu essa mensagem. Vou levar ao vendedor de artes. Essa cor é diferente. Eu deveria perguntar ao mercador de arte onde o artista poderia ter conseguido. Est thee? Estás, estimulo! Estás, estimulo, senti. Estás salem sobre. Estás... Estás, imagina sobre. Tenho perguntas para você. Ai, Fred. É baixa temporada. Este pigmento é usado apenas na fichação. Alguém comprou isso de você? Lembro de um homem perguntar sobre essa cor agora que você disse. Só ele? Sim, até onde me lembro. Eu não tinha quando ele perguntou. Ele parecia impaciente e perguntou se mais alguém vendia. Encontrei esses fragmentos de rocha próximos da fichação. Reconhece eles? Isso é Esmeril, usado para vários trabalhos artísticos. Mas não daria um brilho muito bom para a cerâmica nesse estado. Esmeril? A rocha? Ela é encontrada em Naxos? É extraída da cachoeira de Hutsuna. Agradeço, Erosu. Cumpre algo da próxima vez. Agradeço, Erosu. Agradeço, Erosu. Agradeço, Erosu. Agradeço, Erosu. Tenho um pouco de pelo na tira. Talvez do pincel do artista. É melhor eu perguntar a... Tenho perguntas para você. Vai, Fred. É baixa temporada. Achei esse pelo grudado na tinta da fichação. Significa algo para você? Muitos artistas aqui em Naxos usam pelos de animais para as cerdas de seus pincéis. De que animal tiraram esse? É muito longo para ser de cervo. Ouvi dizer que uns aventureiros gostam de extrair pelos dos ursos que vivem na ilha. Na minha opinião, são loucos. Mas artistas são estranhos. Agradeço, Erosu. Cumpre algo da próxima vez. Você já deveria saber, a essa altura, que não sigo ordem cegamente. Você é uma guerreira corajosa, e lá vai. Aí está o artista. Encontrei você. Vamos lá. 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 Vamos lá.